Nunca irei me arrepender por ter um bom coração. Tudo que é bom, volta multiplicado. E quem age na maldade sempre é cobrado pela vida. Ter um bom coração é uma dádiva. É escolher ser gentil, compassivo e ajudar os outros quando possível. Essas ações podem parecer simples, mas têm o poder de criar um impacto positivo duradouro. Acreditar na lei do retorno, que o bem que fazemos retorna para nós de alguma forma, é uma crença profundamente enraizada em muitas culturas. Ela nos lembra que nossas ações têm consequências e que, quando espalhamos bondade, estamos plantando sementes de felicidade em nossas próprias vidas. Aqueles que escolhem a maldade, mais cedo ou mais tarde, enfrentarão as consequências de suas ações. A vida tem uma maneira de equilibrar as coisas, e a negatividade que lançamos no mundo volta para nos cobrar um preço. Portanto, manter um bom coração é mais do que uma escolha sábia.